O Canada Infrastructure Bank está a fazer o primeiro investimento em combustíveis com baixo teor de carbono, avançando com 277 milhões de dólares para uma instalação de biocombustíveis em construção em Varenne, no Quebec. A instalação, conhecida como Varenne Carbon Recycling, tem um preço total de 1,2 mil milhões de dólares e é um projeto da Shell Suncor Energy, a companhia suíça de gás natural Promann, e o governo do Quebec. A instalação está a ser construída pela empresa Enercam, sediada em Montreal, que possui tecnologia para produzir biocombustíveis e produtos químicos renováveis a partir de resíduos de aterros sanitários e resíduos de madeira. A fábrica vai também incorporar um dos maiores eletrolisadores do mundo, que promete dividir as moléculas de água em oxigênio e hidrogênio verde para utilização no processo de fabrico de biocombustíveis. O projeto, que foi anunciado pela primeira vez em 2020, uma vez consumado, vai ter a maior instalação de biocombustíveis do país em 2025, disse o diretor executivo do Canada Infrastructure Bank, Aaron Corey. Segundo os dados do projeto, a instalação vai reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em mais de 170 mil toneladas por ano. Por outras palavras, equivale a retirar 50 mil carros da estrada. Obrigado. Obrigado.